Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com quem tem gordura no fígado. A gordura no fígado em pequenas quantidades é normal, mas o excesso pode se tornar um problema. E para se sentir melhor e prevenir essa situação, você precisa ter uma alimentação balanceada, fazer atividades físicas e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Mas para aliviar alguns sintomas, você encontra aqui na Drogaliza a linha Xantinol. Os componentes ativos de Xantinol são classificados como nutrientes essenciais para o organismo, auxiliando na eliminação da bile e na metabolização das gorduras presentes no fígado, melhorando o funcionamento do órgão. Vem até uma de nossas lojas ou peça pela nossa central de televendas. É rapidinho e você recebe tudo no conforto da sua casa. Drogaliz. Cuidar de você nos faz feliz.